Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do novo lançamento do Universo Renascimento ou DC Rebirth edição da Panini de Batwoman Volume 1 de Batwoman, custando R$24,90, trazendo 164 páginas de quadrinhos Aqui a gente tem compilados Batwoman Rebirth número 1 e Batwoman de 1 a 6 Uma série que tava até bem inspirada pelo público, pelos leitores, obviamente E aí eu resolvi dar uma conferida, com essa capa espetacular Batwoman traz uma história que não é tão espetacular assim Pra dizer a verdade, pra mim esse material aqui foi uma grande decepção Por uma série de fatores que a gente vai elencar aqui E vamos tentar entender exatamente o porquê de eu não ter curtido essa HQ E se vale a pena ou não você comprar, tá? O roteiro da HQ tá por conta da Margaret Bride, Bennett e do James Tynion IV O James Tynion é aquele cara já responsável por HQs do Batman há um bom tempo Então é um cara que tá envolvido com o Universo Morcego há bastante tempo E é um cara competente, tá? Esses dois se juntam pra contar a história da Kate Kane É uma personagem muito interessante, que tem um passado muito legal Ela tem um envolvimento familiar, né? Afinal de contas, ela é parente do Bruce Wayne Ela tem uma carga de fatores tão legais, cara Que agregam ela como uma personagem tão bacana E ela ganhou bastante espaço dentro da própria revista do Batman mesmo Afinal de contas, ela é um dos personagens principais da revista Batman Detective Comics Que eu venho aqui sempre falando que eu curto bastante aquela revista Que traz justamente uma equipe liderada pela Kate Kane Que o Batman colocou como líder e treinadora dessa equipe E é um HQ que se desenvolve de maneira bem interessante Então, Batwoman, o título solo dessa personagem, tinha tudo pra dar certo Ela tava indo tão bem dentro do contexto Detective Comics Que ela ganhou justamente essa série própria Essa série não é do início do Rebirth Lógico que, como qualquer uma das HQs Qualquer série dessas, eles vão fazendo análise de mercado Vendo que personagens estão se destacando, vendo propostas E vão alterando os lançamentos conforme as coisas vão acontecendo E após a minissérie Na verdade, não minissérie Ao arco que envolveu várias histórias do Batman A Noite dos Homens Monstro Ela acaba ganhando sua própria série mensal Essa história se passa justamente como uma continuação da Noite dos Homens Monstro Essa revista mensal começou a ser publicada após esses acontecimentos Até aí tudo bem Então vamos acompanhar o desenrolar desses acontecimentos E vamos ver o que a Batwoman vai trazer pra gente Aí é que entra o grande problema pra mim da revista O grande problema pra mim da revista É que eu esperava encontrar uma revista do Batman Não do Batman Do Batman Batman Mas eu esperava encontrar uma revista da família Batman Eu esperava encontrar um tipo de história De super-herói Que tivesse envolvido no estilo de narrativa que eu estou acostumado E que eu espero acompanhar quando eu compro alguma revista relacionada ao Batman E a seus parceiros Como é o caso da gente comprar o Encadernado do Asa Noturna Então a gente tem uma linha do que imaginar Pra aquele tipo de leitura Isso é uma coisa que a gente não pode dizer ser certa ou errada Mas é uma coisa que acontece A gente quando compra uma revista de qualquer herói que a gente gosta A gente tem uma linha narrativa Uma linha de hipótese que a gente vai imaginar Que vai encontrar Pode ser que a gente encontre ou não Pode ser que a gente não encontre o que a gente foi buscar Mas que nos surpreendamos com um material bem mais interessante E ótimo Que bom que veio desse jeito Me surpreendeu e eu gostei mais Mas aqui não foi o caso As abordagens que foram colocadas aqui E a linha narrativa que se seguiu O que veio trazer nessa revista Não era o que eu queria ler E o que veio não me agradou É ruim? Não O roteiro dos dois Funciona Não vou dizer que é ruim Porque realmente não é ruim É construído Se desenvolve Se desenrola de maneira Adequada Mas não era o que eu esperava Eu não esperava Comprar a revista da Batwoman E me deparar com uma revista de espionagem Com uma revista James Bond Uma revista realmente Em que ela é uma espécie de agente secreto Com um ponto Como o Batman mesmo atualmente Está com esse ponto com o Alfred Bem complicado E é só isso É uma revista inteira De agente secreto Eu estou torcendo para a chuva Não atrapalhar muito Que está até atrapalhando Minha guia de raciocínio aqui Mas vamos lá Então esse é o primeiro ponto negativo E o maior de todos Porque eu não queria ganhar uma HQ de espionagem Não é que eu não curta Gosto bastante Mas quando eu vou buscar esse tipo de material Quando eu compro uma revista relacionada ao universo Batman Não é exatamente isso que eu procuro Até me interesso por coisas de detetive E espero a ação O tipo de ação Que uma revista da família Batman vai me trazer E eu não consegui encontrar isso aqui Então isso para mim realmente foi um ponto negativo Aí aquilo É errado a DC seguir esse caminho? Não, não é errado A DC pode seguir o caminho que ela quiser A proposta que o roteirista quiser E está tudo ótimo É errado eu ter uma expectativa De querer uma coisa e encontrar outra Também não A questão é que simplesmente não bateu E aí você tem que começar a pensar A partir desse ponto Um outro ponto Que para mim é um ponto Que a gente deve levar em consideração Sem a gente entrar em polêmicas desnecessárias Até porque soaria ridículo Entrar em qualquer tipo de polêmica dessas A gente tem toda uma questão Acerca da sexualidade da batiruma O que é totalmente relevante Porque a personagem já está consolidada Como uma personagem gay há muito tempo E ela tem um relacionamento dentro da própria revista Detective Comics e tudo mais E isso é notório e sabido E ok Até aí problema nenhum A gente tem vários personagens com envolvimento Com opções sexuais das mais variadas E isso não interfere em absolutamente nada na revista Mas aqui cara Existe uma abordagem Eu não vou dizer demasiada Mas é O fato todo é o seguinte Todo o desenrolar da noite dos homens monstros Toda a investigação que percorre alguns países Que dá uma volta pelo mundo Atrás justamente do Do que aconteceu na noite dos homens monstros A gente começa a descobrir que na verdade Tudo isso é motivado por um triângulo amoroso Da Batwoman E mais duas mulheres do passado dela E aí a história começa particularmente A ficar Meio Ah cara É isso tudo Então é uma trama internacional enorme De um triângulo amoroso das três Ah cara Pra mim é chato Tá E não tem nada a ver Com ser relacionado A opção sexual da personagem Mas a motivação De se chegar a isso É simplesmente amor Ah cara É muito ruim E não é É o que eu disse pra vocês O roteiro não é ruim Mas pra mim Essa premissa é É muito pouco Cara Não é o que eu quero ler De verdade Ah o Rodrigo não querer um quadrinho Sobre um romano Não Não tem nada a ver Até porque existe Um quadrinho Que eu tenho um grande interesse em ler Que ainda não consegui comprar Mas pretendo muito Chamado Azul é a cor mais quente Inclusive virou um filme Que eu também ainda não vi Mas É um quadrinho que eu tenho vontade de ler E Mais uma vez Opção sexual De personagem Cara Dentro de um mundo de quadrinhos Não afeta em absolutamente nada A leitura de nada Mas você colocar Isso como a motivação principal De uma trama internacional De espionagem e terrorismo Que pretende Um triângulo amoroso Do passado Bate um Não existem Outras características Tão boas Dessa personagem Que podem ser exploradas Outra Bom Eu não sei Me parece Forçado Por mais que se diga Que existe E muita gente Realmente acredita nisso Veementemente De que A Marvel faz Constantemente Coisas Relacionadas A A uso de Alguns chamam de apelações Mas uso de Mudança de sexo De personagens Mudança de opção sexual Mudança de etnia Isso é um absurdo E a DC segue o mesmo caminho A DC segue o mesmo caminho Só que do jeito dela E não vai dizer que é melhor Ou pior Que é igual É a mesma coisa E aqui está a prova A Bate uma é uma personagem Muito interessante Você pode ter todo o envolvimento Amoroso dela Aqui na revista E pode se desenvolver isso Mas daí A criar uma trama internacional Que é simplesmente Uma vingança Desse triângulo amoroso Para mim Me parece Muito fraco Porra Para que Cara É muito pouco Convenhamos É muito pouco Existem coisas Muito legais Que poderiam ser abordadas Desse passado da personagem Desse passado obscuro Afinal de contas Ela chegou A ser Uma Uma militária Iniciada em West Point E tudo mais Graduada E dali Começa justamente a isso Não Tem uma frase aqui Até Ah Você foi expulsa De West Point Porque você Queria fazer amor E não a guerra Ah cara Fica tosco Infelizmente Fica tosco Existe uma página inteira Aqui Uma conotação Sexual desnecessária Chega a ser explícita Quase Talvez pesada E não é Da imaginação Tá ali Tá ali Pelo diálogo E aí Não entra o problema Ah Rodrigo Então o teu problema É com Com essa Não cara Eu tenho um monte De Manara Aqui Milo Manara Guido Kripax Porra E tudo isso Tem Não é por aí Não existe problema Nenhum nisso É a forma de se construir É a forma de se abordar E você abordar Como eu disse Dessa forma Não é legal Não curti tanto a revista Assim Então achei realmente Problemas no desenvolvimento Da história Acho que Que ainda assim Tem um bom roteiro Por trás Essa ideia Dessa Dessa organização Ali É aquilo Eu acabei dando Um grande plot Um Um spoiler Né Desse triângulo amoroso Embora isso seja previsível Ao longo do início Da revista Já Com os primeiros flashbacks Mas tem coisas legais Sim no roteiro Tem boas sequências Já são A arte da revista Pelo menos É assim É um ponto alto Realmente do material A gente tem artes espetaculares Tem três artistas Envolvidos aqui E que desenvolvem Um trabalho muito bom E que realmente Eleva a qualidade da revista E aí se torna Assim Um ponto Positivo Assim Bem elevado Uma nota Dá uma levantada Na nota Pra você realmente Pensar em comprar Porque sabe Que visualmente A revista Vai ser bem agradável O Steve Eptin Ele toma conta De praticamente Toda a revista Todo esse arco Inicial Envolvendo Essa trama internacional É com a arte dele Que é espetacular É realmente Muito boa Depois A gente tem A edição Número 5 Que traz pra gente Justamente O passado Algumas informações Desse passado A formação O início Desse triângulo amoroso Mais alguns dados A respeito Desses personagens E aí a gente Passa pra arte Do Stephanie Hans Nessa parte Da edição Número 5 Que é uma arte Pintada Muito bonita Também Então realmente A revista Nessa primeira parte É muito boa É que a gente vai Pra um outro Ponto negativo Da revista Falei que a revista É complicada Você vai ter que pensar Se quer ou não Comprar isso aqui Depois de você Estar em toda Essa trama internacional Que não se conclui Tá De toda essa trama Lá James Bond E tudo mais Você parte Pra um Cara Pra 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 Convergência não É convergência Você parte pra Convergência Você parte pra Batman do futuro Pera aí Rodrigo Batman do futuro É cara Simplesmente a revista Dá um salto temporal A gente se depara Com Com Gotham Do irmão Orio Com Com a Batwoman Já Bem mais velha Indo numa missão Suicida Lá Lá Qual o nome? Fuga de Nova York Entendeu? Algo assim E E aí tu fica assim Tá E onde é que isso vai entrar Cara? Não é ruim Essa parte Tá Essa parte é até legal O problema É que ela é totalmente Desconexa com o resto Eu não sei o que Que vem pra frente Eu não sei se isso vai Continuar na revista Que vai sair agora Do Batman Beyond Lá do Batman do futuro Eu não sei pra que Que isso tá aqui Ou se isso aqui Simplesmente tá aqui Pra colocar Mais uma Mais um relacionamento Pra desenvolver mais Um relacionamento Da Batwoman Tá Que tem um Essa ligação Também dentro da história E acaba que se torna Uma história Que inicialmente Parecia alguma coisa Se torna uma história Meio vazia E meio desconexa Na minha opinião O que é Um problema sim Então a revista Tem pontos positivos Mas também Tem algumas coisas Que simplesmente Não me agradaram E E é aquilo Como eu falei pra vocês A DC pode fazer A abordagem que ela quiser Ela pode fazer Uma revista de espionagem Ela pode fazer Uma revista Com uma abordagem Em temática De opção sexual Isso não tem problema algum Tá E também As pessoas podem decidir Se querem ou não Ler uma história Que seja de super-herói Ou uma história Que seja de espionagem Ou uma história Que fague ou não Sobre isso E cara Questão de De espionagem A gente teve Atualmente Atualmente não Recentemente Dentro da própria Família Batman Isso tá se tornando Uma coisa constante A gente teve O Asa Noturna Também envolvido Numa Sequência de espionagem Que ele era Eu esqueci o nome Da Da agência Que ele tava contratado Bom, mas É aquela revista Gray Gray não Grayson É, eu tô aqui Com 50 dólares Cinza na cabeça Olha que coisa terrível Então a gente tinha lá O Grayson Que ele tava justamente Como um espião Dentro dos 952 Eu passei muito longe Daquelas revistas Eu gosto muito De Grayson Gosto muito Do Asa Noturna Mas era uma fase Que não tava trazendo O que eu queria ler Eu poderia ler Gostei muito Da fase do Homem de Ferro Parecendo alguma coisa Relacionada a espião Sim Tudo bem Mas essa fase Do Grayson Não me agradou E de graça a Deus Quando terminou Quando iniciou O primeiro encadernado A fase de Burst Do Asa Noturna Ainda tinha um toque De espionagem Embora de leve De viagem pelo mundo Mas num outro tom Num tom muito mais Famiga Batman Num tom Sou Asa Noturna Com vilões Espagafatosas Com brigas E gadgets Tava mais Porra Mais família Batman De verdade Menos coisa Em compensação A edição seguinte A gente teve Justamente Uma questão enorme De envolvimento amoroso Do Dick Grayson Com uma nova personagem E ainda tinha um relacionamento Com a Batgirl Que tava desandando Ficou um mega cueca Bem morno E no final das contas Nem é tão legal Tinha alguns pontos Até Legazinhos na história Mas deu uma caída De nível drástica A edição número 2 E teve muita gente Que não gostou E Cara Mostra que simplesmente Ficar forçando Às vezes Envolvimentos amorosos E tudo mais Às vezes Não é o caminho Alguns personagens Funcionam Alguns personagens Rolam química Outros não E por aí vai Nem tô dizendo Que esse seja o problema Da revista não Só tô dizendo Que são abordagens Que se fazem E podem não funcionar E isso realmente Era um problema Foi um problema Na revista do Batman E aqui tem os seus problemas Pense a respeito Se você tem interesse Ou não Pelos motivos Que você quiser Comprar ou não comprar Você não tem Nenhuma dependência real De estar lendo A revista do Batman De estar lendo Detective Comics Nem nada disso A revista É isolada Você pode ler Completamente Sozinha Essa edição Não precisa ter lido A noite do Exame Monstro Nem nada disso Você pode simplesmente Comprar Batwoman E se divertir Com o material Que tem aqui Só que a revista Também não conclui Tá Existe mais Esse ponto negativo A gente tem Um Um encerramento De arco Pela metade Se encerra O primeiro problema Dessa trama Internacional Tá É Vamos imaginar O James Bond Chegou na metade Do filme E conseguiu impedir Um ataque Do vilão Mas o vilão Continua O vilão Lá Fazendo carinho No gato Continua lá longe Entendeu Ele ainda não conseguiu Chegar na parada Ele nem descobriu Tudo ainda Que aconteceu É isso que acontece Na revista A gente não tem Uma conclusão Da história A gente não tem Um encerramento Total Vai continuar Por isso aí Vai seguir Voltando rapidinho Na questão Do Alfred Que eu falei É uma coisa Que eu nem gosto Tanto Só que o Alfred É um personagem Muito forte É um personagem Muito carismático É um personagem Que a gente tem Um carinho enorme E acabou Que Não sei se funcionou Se por osmose A gente hoje Viu o Alfred Aqui no ponto Com o Batman O tempo inteiro E isso é Totalmente natural Vê a Batwoman Com a figa Do Alfred No ponto Ai Começa a ficar forçado Posso estar sendo chato Cara Ai 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 Embora no final Tem um ponto aqui Que até dá uma valorizada Dá uma melhorada Nessa situação Ai Vocês vão entender Se vocês lerem a revista Vocês vão entender Mas Ai cara Tá bom A Batwoman Também tem um Alfred É Tem uma Pennyworth Ai Bom Batwoman Tá na banca Um material controverso Que Acho que vai dividir opiniões Não sei Posso estar sendo chato Mas Realmente eu esperava Uma história Da Batwoman Eu queria ver A Batwoman E não A Batwoman Agente Secreta Achei Ah E uma trama Que pra mim É superficial Tá Uma trama Que não traz O que eu tô esperando Da Batwoman Que é uma personagem Muito bacana É uma personagem Que tá se destacando Realmente demais Dentro do quadrinho Da Detective Comics Ela tem Muitos pontos Muito legais Dentro da construção Dela Mas Acho que foram Mal aproveitados Isso aqui Mas Ai Fica Obviamente Ao critério E avaliação De cada um Se você quiser Gastar R$24,90 Acho que não é Desperdício Dinheiro não Você pode se arriscar Veja se Se você tá Afim de ganhar Uma trama Sobre espionagem Internacional Algo desse tipo Tá bom? Então Tá na banca Da Panini Batwoman Eu não devo Comprar o número 2 Não, tá? Não sei que realmente É, provavelmente não Tô comprando tanta coisa Cara Vocês viram Os picapes aí Tem uma tonelada De coisas Pra eu ler Fazer review E não existe Dinheiro também Pra tudo Tá? Então foi isso Espero que vocês tenham Curtido Deixem seu comentário Deixem seu comentário Deixem seu gostou Ótimo, cara Que bom A revista realmente Não é ruim Ela só não atendeu As minhas expectativas Diz aí O que você achou E tudo mais Se você não curtiu Também Escreve aí Pô, eu também não curti E tal Normal Faz parte Tá dentro de tudo Isso é obrigado A gostar de tudo Existe também uma coisa É Eu espero que isso Seja só uma coisa De leitores mais novos Que os leitores De longa data Não Que eu já passei Por isso, tá? Dessas De leitores mais novos De achar que tudo É maravilhoso De achar que Todos os filmes São aquele filme Da vida E que todos os quadrinhos Também vão ser E não é Tem muito quadrinho Em comum Tem um monte de filme Que você assiste E você esquece Um tempo depois Você viu Legal E tal Pô, gostei daquele filme Depois você não lembra Absolutamente Nenhuma cena do filme Mas é um bom filme Ótimo Existem aqueles filmes Lógicos Que vão ficar no seu coração Os filmes do seu coração São as graphic novels As revistas mensais São aqueles filmes Que passam São os filmes Da sessão da tarde São filmes E é isso aqui De vez em quando Alguma coisa vai se destacar Muito positivamente Mas a tendência Da revista mensal Ela seguir Mensal E isso aqui É uma revista mensal Tá bom? Então Dá uma olhada também No Instagram Twitter E no Facebook do Barba O Facebook do Barba Está rolando Porra A Copa de Odin Está incrível Fantástica Extraordinária Vai lá e participa Que só rola No Facebook do Barba Tá bom? Espero que você tenha curtido O programa Espero que tenha sido útil Deixe seu like então E foi isso Aqui comigo Rodrigo Mais um review de quadrinhos Um abraço E até a próxima